Como é que você chama? Mirce, eu não sou mãe dela, eu sou tia, mas foi eu que levei ela no médico porque a primeira vez a mãe dela levou ela e o médico falou que ela tinha perdido a visão e eu não acreditei. E como eu sou tia e responsável por elas, eu levei eu mesma em outro médico. E quando chegou lá, ele falou pra mim que ela tinha perdido completamente um lado da visão. Como é que você chama? E que ela tinha que cuidar do outro pra não faltar. Você não enxergava de qual olho, Letícia? Do lado esquerdo. E aí nós oramos aqui na Igreja Aliança do Apóstolo Teté e Deus curou mesmo? Sim. Põe, tampa um olho lá, vamos lá. Como que é? Tá enxergando aqui? Tô. Quantos dedos tem aqui? E agora? Três. E agora? Quatro. E não enxergava nada? Nada? Deus fez um milagre na tua visão? Que benção, glória a Deus. Gente, apóstolo Paulo Teles aqui na Igreja do Apóstolo Teté, Igreja Aliança em Manaus, houve muitos milagres dentro de ouro, mas aqui uma jovem que não enxergava de um olho e voltou a enxergar, né? Já estou agradecido com Jesus.